Olá internautas, o site florestanoticias.com João, nós estamos aqui na estação de tratamento de água de alta floresta Neste momento vamos conversar com o João Sobreira Diretor do SAAI, Serviço Autônomo de Água e Esgoto do nosso município Para falar dessa obra que está sendo feita em nosso município Na verdade são aproximadamente 10 milhões de reais Que estão sendo injetados em alta floresta Para a construção da estação de tratamento E também para a melhoria no abastecimento de água João, como está a obra hoje? Bom dia, olá internautas aí que acessam o site A gente está aqui na estação de tratamento de água, Leandro E hoje eu considero que essa obra já está aí em 50% do andamento Aqui está faltando algumas instalações de maquinário Algumas coisas aqui ainda na estação de tratamento de água E depois disso eu acredito que o pessoal já vai ir para as ruas Para poder fazer a parte de instalação das novas tubulações Da rede distribuidora de água Ô João, sexta-feira foi feito um trabalho de teste Uma parada técnica para os testes na nova estação de tratamento Como que vocês analisam esses trabalhos? Olha Leandro, foi feito na sexta-feira a parada Meio dia a gente parou o fornecimento de água para a cidade E a gente fez uma adaptação aqui da tubulação Para poder encher esse local que a gente está A gente está em cima exatamente da ETA E aí eu queria até, se possível, explicar para o pessoal Como é que funciona o tratamento de água Que aqui é exatamente onde nós estamos aqui É o floculador Então a água ela entra primeiro aqui nesse equipamento Ela tem a adição aí, tem a correção de pH Utilizando o cal Tem a adição do sulfato de alumínio Que é o agente floculante Passa pelo floculador O floculador, que é onde a gente tem a agitação Para poder essas moléculas reagirem entre si Fazer a parte da formação dos flocos Depois a gente passa ali para o decantador Que é onde você vai ter essa deposição desses flocos que foram formados E por último a etapa de filtragem Nossos filtros, são quatro filtros aqui que funcionam de maneira paralela Eles estão ali na frente E o que a gente fez foi exatamente isso A gente não adicionou nenhum produto químico Para poder fazer o primeiro teste Mas a gente encheu ela até que a gente começasse a ter água filtrada E o teste foi realmente um sucesso A gente viu que está funcionando o sistema Não teve nenhum problema quanto à estrutura dos equipamentos A gente não observou nenhum vazamento que fosse crítico Nem nada nesse sentido Até nesse momento a água ainda se encontra aqui Ainda está aqui presente O teste realmente foi excelente Eu considero que foi excelente Mas a gente infelizmente não pode utilizar ainda Dessa estação de tratamento de água Porque ainda faltam as conexões Falta a gente terminar as tubulações Falta o nosso reservatório também Que não está aqui ainda Então ainda faltam alguns equipamentos Para que a gente possa começar a utilizar ela Eu acredito, Leandro Que até outubro desse ano Novembro desse ano Se Deus abençoar A gente vai poder utilizar ela Poder mandar uma água de qualidade para a cidade João, você falou em 50% já da obra concluída E também falou aí do reservatório O que significa essa mudança Esse reservatório para o município Para a gente entender essa questão De quanto vai melhorar o abastecimento de água Então, Leandro Só para vocês terem uma ideia A gente tem hoje um reservatório Que está bem ali na nossa frente Um reservatório elevado de 100 mil litros de água E um apoiado de 500 mil litros de água Só em cima dessa estação de tratamento de água Que a gente está hoje A gente tem 400 mil litros de água Então, só para vocês terem uma ideia O nosso tratamento hoje tem quase a capacidade Que a gente tem para fornecimento de água Certo? De reservatório O nosso reservatório que está para chegar É de 1 milhão e 200 mil litros de água Então, assim, com isso A gente tem a melhoria, né? Da capacidade de fornecimento de água E a gente pretende, então, regularizar E acabar com esse problema de falta de água Quando acaba a energia, por exemplo, né? Porque hoje, quando a gente tem a falta de energia Infelizmente, a gente fica refém Porque nós precisamos mandar do reservatório O apoiado para o elevado Para que a água vá para a cidade por gravidade No entanto, 100 mil litros de água Não dá para abastecer a alta floresta inteira Quando a gente tiver o reservatório A gente puder trabalhar com uma capacidade maior Acredito eu que 600 mil litros seria suficiente Já para atender a alta floresta De uma demanda legal, né? De uma maneira bacana Então, com 1 milhão e 200 mil litros de água A gente pretende não ficar refém mais Dessa questão de falta de energia Se eu tenho água ali no reservatório A gente pode mandar por gravidade A gente não precisa de bomba Não precisa de equipamentos O tratamento para, certo? Mas a gente tem água tratada Suficiente para poder atender A demanda de alta floresta Até para atender aqueles bairros Mais altos da cidade? Então, Leandro Tem duas questões aí Que a gente tem como gargalos Nessa questão de atendimento Dos bairros mais afastados A primeira realmente é O nosso reservatório Porque como a gente funciona Por gravidade A gente funciona como vasos comunicantes, né? É como se todas as caixas d'água Estivessem ligadas a essa caixa d'água aqui Então a gente enche primeiro uma Para depois encher a outra E assim por diante, correto? Então os bairros mais afastados Acabam sofrendo por conta disso Primeiro a gente enche os bairros Que estão aqui mais próximos Para depois encher os bairros de lá E com a capacidade maior A gente vai conseguir manter o nível Encher, pressurizar essa rede De uma maneira melhor De uma maneira mais adequada Além disso, o outro gargalo É quanto a nossa distribuição Nós temos em alguns bairros Algumas situações Que as tubulações que passam Nesses bairros Ela é muito fina Não tem como você sangrar A gente fala sangrar a tubulação Para poder distribuir água Para mais casas E esse problema também É para ser solucionado A gente espera que seja solucionado Com as obras na rua Com as obras de distribuição de água Quando começam essas obras nas ruas? Leandro, é como A gente estava conversando um pouquinho antes Eu estava explicando para vocês Que essas obras Por se tratar de furar asfalto Quebrar asfalto Mexer com terra Essas coisas Eles pretendem fazer na época da seca Que é a época que você pode fazer isso Sem muito transtorno Transtorno a gente sabe Que sempre vai ter Mas toda evolução Todo processo evolutivo Precisa sair da zona de conforto Precisa quebrar alguns ovos Para se fazer a omelete Então assim Eu acredito Que estando concluída Essa etapa aqui Da estação de tratamento de água Eles já partem para a rua Se a gente não coincidir Com a época das águas Se coincidir Eles já falaram para mim Que eles vão esperar Para que se tenha O tempo de estiagem novamente Para que eles possam realmente Fazer essas operações nas ruas João As obras estão acontecendo Em ritmo até acelerado A gente está observando isso Um ritmo mais intenso Mas aquela preocupação Aquele trabalho que a população faz Antes de evitar o desperdício Ele tem que continuar Com certeza Até porque a nossa realidade hoje Ela é uma A gente não tem uma capacidade ainda Elevada para poder fornecer água Para a outra floresta Então a gente pede Encarecidamente Que a população seja consciente Utilize a água De uma maneira consciente E que realmente Preze pelo não desperdício Ou por Eu sei que é difícil Nesse tempo Tem muita poeira Tem muitas coisas Nesse sentido Que fazem você Às vezes gastar um pouco mais de água Mas a gente pede a colaboração Para que outras pessoas Não sejam prejudicadas Porque infelizmente É isso que acontece hoje Às vezes a gente Tem bastante água aqui no centro Acaba gastando muito E o pessoal Dos bairros mais afastados Da cidade Acabam sofrendo Pela questão de falta de água Muito bem João Quero agradecer Os esclarecimentos E deixo espaço Para as conclusões finais Obrigado Leandro Obrigado pessoal Do Floresta Notícias A gente agradece então A presença de vocês aqui Eu acho fundamental Essa participação de vocês Vindo aqui Mostrando para a população Indicando o que é O nosso trabalho Como está sendo feito É uma maneira até De prestar contas Para a população Que é isso que a gente Tem que fazer A gente está aqui Para servir o povo De Alta Floresta Da melhor maneira possível Muito obrigado Muito bem Direto da estação De tratamento de água De Alta Floresta Leandro Pereira Com imagens de Rudinez Balcheiro Para o site Florestanoticias.com E aí E aí